Eu tô matando um leão por dia, não tá nada fácil a vida sem você De vez em quando bate a recaída e eu bebo e choro pra te esquecer São muito raras as noites que eu durmo, no meu trabalho tô rendendo nada Mal me alimento, meu dia é cinzento, vida do avesso e cama bagunçada Por mais que eu negue que estou sofrendo, tentando disfarçar toda melancolia Me pego sozinho reclamando a sorte, não dá pra ser forte assim todo dia E é só desacesso, mundo branco e preto, sem ter alegria e a sua companhia Coração deu defeito, coração deu defeito É só desacesso e não tem conserto, sei que cê não volta nessa vida torta Bebendo pra dar jeito, bebendo pra dar jeito, do meu desacerto Eu tô matando um leão por dia, não tá nada fácil a vida sem você De vez em quando bate a recaída e eu bebo e choro pra te esquecer São muito raras as noites que eu durmo, no meu trabalho tô rendendo nada Mal me alimento, meu dia é cinzento, vida do avesso e cama bagunçada Por mais que eu negue que estou sofrendo, tentando disfarçar toda melancolia Me pego sozinho reclamando a sorte, não dá pra ser forte assim todo dia E é só desacesso, mundo branco e preto, sem ter alegria e a sua companhia Coração deu defeito, coração deu defeito E é só desacesso e não tem conserto, sei que cê não volta nessa vida torta Bebendo pra dar jeito, bebendo pra dar jeito E é só desacesso, mundo branco e preto, sem ter alegria e a sua companhia Coração deu defeito, coração deu defeito É só desacesso e não tem conserto, sei que cê não volta nessa vida torta Bebendo pra dar jeito, bebendo pra dar jeito No meu desacesso